MÁS, 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 POR FAVOR, MÁS, 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 SÍ, 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 SÉIÓR E aí, galera! Beleza? Sentiram minha falta? Saudade dessa cara feia? Fiquei bastante tempo sem fazer vídeo pro vlog, né? É que eu tava aqui fazendo um filme de Minecraft que ficou pronto esses dias. Deu bastante trabalho. Fica umas semanas preparando esse filme. Perdido na ilha. Pra quem quiser assistir, vou deixar o link aí na descrição aí pra vocês verem. Espero que alguém veja, né? Poder um outro trabalho pra fazer isso. E fazer um filme de quase duas horas à toa, sacanagem. Eu também fiz uns vídeos de GTA. Fiz três vídeos em três dias. Ficou bem engraçado os vídeos. Tá na descrição também. Então. Contei com o nosso vlog. Pra quem não sabe. No vídeo passado eu falei pra caramba, né? Hoje eu vou falar menos. Então. Há algum tempo eu recebi essa pergunta no Ask. Não. Essa não. Essa pergunta no Ask. Você já fez um vídeo falando sobre rap modinha? Se não fez, por que não faz? Pois é. Vou deixar meu Ask pra quem também quiser perguntar lá, tá? Mas só não fica perguntando besteira. É palhaçada. Porque eu já tô cansado disso. Então eu recebi essa pergunta. Eu já tava com a ideia de fazer um vídeo sobre modinhas. Então. O que são modinhas? Modinhas veio da palavra moda. Nooo. O que é moda? Como todo mundo sabe, é uma coisa que fica famosa por algum tempo. E depois do tempo ninguém usa. Ninguém se lembra mais. Com as modinhas é a mesma coisa. Mas a diferença é que com as modinhas é uma coisa mais específica. Por exemplo. Na música. Quem aí se lembra do Rebolation? Aquela bosta que tocava em tudo quanto era lugar. Acho que era em 2009, 2010. Foi ali. Alô, minha galera. Eu achei até o Rebolation da sensação. Menina, menina. Não fica de fora que vai começar o pancadão. Tocava na rádio, televisão. Muita toda. Depois de quê? Uns três meses. Ninguém mais via se falar disso. Ninguém via ele tocar em nenhum lugar mais. Mesmo porque isso era mais uma música de carnaval, né? Mas mesmo assim. Um bagulho escroto desse. Não podia fazer sucesso por muito tempo. E o pior que faz sucesso essa bosta. Justin Bieber. Não vou nem falar nada, sabe? Agora é um exemplo desse ano. 2012. Ai, se eu te pego. Velho, esse cara fez sucesso até na Europa. Com essa porcaria de música. Que nem foi ele que compôs esse lixo. E foi uma música só. As pessoas gostam disso. O que é isso é tão ruim que faz sucesso, cara? Até meu cachorro latindo faz uma música melhor que essa. Respondeu não. Qualquer música minha é melhor que esse? Ai, se eu te pego. Isso é só uma estrofe que repete o refrão. Ai, que mentira essa bosta de... É sério. Eu não sou nenhum fodão também. Mas, tipo, escuta aí o homem. Pode decapitar pra você ver. Por falar nisso, eu tô até com um projeto novo. No final do vídeo eu vou falar. Outra coisa que eu vi esses meses agora. Cone Creel. Que desgraça é essa? Essa coisa apareceu esse ano. É um grupo de rap que só fala de maconha, de crime, essas coisas. É como se aparecer um monte de gente com aquelas camisas. Um cone branco, um trocinho de bandeira, barreta, escroto. Um cone, né? Caraca, cara, que porra é essa, né? Postando 4 em 20 no Facebook. Chama os moleque. Sem a planta não dá mais. Mas nunca vi um baseado na vida. Chama a princesa que usa a bandeira. Filha, então as frentistas do posto de gasolina e atendentes do McDonald's também são princesas também. Sou maloqueira. Maloqueira do Tumble. Que tem iPhone. E assiste as minhas superpoderosas comendo Kinder Ovo e bebendo Yakuts. Do maloqueira aonde? Vai roubar, vai pichar muro, vai fumar crack. Isso que é ser maloqueira. Vai, 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 vai. Ah, super rápido. São essas coisas que estragam a cultura brasileira. Se, 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 se tiver cultura brasileira. Quer ouvir música de verdade brasileira, de verdade? Vai ouvir. Legião Urbana. Capital Inicial. É. Música de verdade, caramba. Outra coisa também. One Direction. Isso foi outra modinha que apareceu esse ano. As crianças não calam a boca essas fradas. Comecei a ouvir falar disso depois que vi um monte de publicação no Facebook, xingando. Falando que era a maior viadade essas coisas. Também não gostei disso, né? Mas antes eu vi o que era. Não posso xingar uma coisa sem antes conhecer ela. Porque eu não sou desse tipo de pessoa que... Que fala mal das coisas sem conhecer antes. Olha lá, aquela música. Essa música aí. Quando chegar um minuto do vídeo, eu parei. Que merda é essa? Cara... Cinco moleques não abraçados cantando aqui. Porra, que vantagem! Quanto a bike pra Alice junta, véi? O que as fãs falam? Eles não são gays. Eles são amigos. Eles são irmãos. Mano, nem se fossem irmãos e amigos. Eu não ia beijar um amigo meu na boca. Ele fica pegando tudo dele. Olha, 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 olha isso. Tá de sacanagem comigo, né? Qual é o argumento das fãs que se chamam de... Tractors pra isso? Ah, viu? Você tá com inveja deles. Inveja do quê? É porque eles são ricos, são lindos. Tem milhões de famãs. Pô, se fosse assim, eu teria inveja de algo bom, né? Esse João de Ragged não tem nenhum talento. Isso não é uma banda. Eles não tocam nada. Eu tenho um viadinho lá que toca violão. Por que eu toco melhor que ele? Eles não têm talento. Só se você pegar um aqui de chocolate de talento e derrubar ele. Olha, 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 olha. As músicas deles não são eles que compõem. Mas falaram que... Andirection são os novos Beatles. Nunca. Ninguém vai ser melhor que os Beatles. Os Beatles são incomparáveis. Afim, cada um tem a sua opinião. Se não gosta, é os Beatles. Falavam deles, não vai te tornar melhor que ninguém. Garo. Porra, cala a boca, cachorro. Ó, garoto. Agora eu tô com a palestra. Garoto, só de você ser fã disso já me faz melhor que você. Há um tempo, né? Então, também existem modinhas no rock. Mais conhecidos como os posers. Posers, 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 posers. As pessoas usam muito essa palavra atualmente. É posers pra lá, posers pra cá. Posers, 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 posers. Já tá até dando raiva. Posers, na verdade, é aquela pessoa que se diz roqueiro. Mas não conhece nada. É um morqueiro superficial. E só ouve três bandas. Eu... Eu gosto deles. Nicky Knotch. Nicky Park. Guns Roses. Avenger de Sevenfold. System of Dawn. Ai, minha música favorita é aquela... B.O.B. Isso que é um pose. Você pode ser... Você pode gostar dessas pães e você ser um pose. Eu gosto de todas essas pães. Mas tem que saber um pouco, né? E também conhecer outras. Não é só essas que existem, caraca. Se não quiser ser chamado assim. Já ouvi tanto esse pose, 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 pose. Que já deu até raiva. Então. Eu não vou aparecer muitas modinhas por aí. E mais gente retardada, idiota, alienada. Pra ser assim dessas coisas. Mas o que a gente pode fazer? Nada. Só tentar acusar quem gosta dessas pães. Pois é. Então, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero não ter falado muito. Antes de acabar, queria falar o nome das pessoas aqui. E pedir pra que elas quisessem que eu falasse o nome. Abraços e beijos para... Catarina Bertazzi. Ronaldo Benitez. Ronaldo. 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 Juan... Juan... Nossa, eu coloquei meu nome ali. Oh, Juan Oliveira. Oh, eu, lol. É, eu, lol. Sou muito burro, esperto demais. Coloquei meu próximo nome. Camila Lima. Elvis de Sá. Murap, 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 bom. Tori, fori. Oh, orori. Fori, fori. Não, cheguei. Tarique Quintão Rocha. Nossa, esse nome aí é... Matheus Andrade. Oi! Pedro Victor. Gayatri Albrega... Gaiat Albregaria. Gaiat Albregaria. Gaiat Albregaria. Não, não, sim, sim, sim. Isso é uma boa, sabe? Gabriel Rocha. Rocha, Gabriel Rocha. É meu ar, meu ar. Raissa Correias. Sua linda. Vitor Romênio. Alex Bruno. Maninha e maninha. Alex. Gabi Guzmão. Outra linda também. Ui! Ariadne Silva. Esse daí, esse daí, esse daí. E... Tiago de Paula Alves. Que é assim, ninguém... Se falta alguém falar aqui é porque não comentou lá onde eu pedi pra comentar lá. Na próxima, vocês falam seus nomes lá, porque eu falo pra caramba. E mais uma coisa. Esses dias eu também andei fazendo mais músicas também. Acho que vai dar pra lançar um álbum novo esse ano ou no começo do ano que vem. Vai ser melhor do que o É Rui... É Rui... É Rui... Porra, eu tô gaguejando pra dizer. Vai ser melhor do que o É Rui, mas eu tenho esse. Esse vai ser o É Rui, mas tá melhor que o outro. Não, não, sério. É outro nome que vai ser. Acho que em breve eu vou gravar algumas músicas e mostrar pra vocês. Pra quem quiser, né? Porque ninguém gosta das minhas músicas, sabe? Tudo trabalho, eu tô... Oi! Já tem quase 10 músicas prontas. Mais outras que eu ainda não terminei. Mais 2 ou 3, assim. E outras que não entraram no É Rui, mas só tem esse. Eu acho que vão ser dois álbuns, porque... Algumas músicas tem uns temas parecidos e outros diferentes, sabe? Mas vamos ver. Fiquem ligados aí na página, no canal, no blog. Que eu vou falar quando tiver algo. Então é isso. Boa, gostaria da minha camisa do Disturbed? Liberate, mãe. Mandar pra cá, liberar, 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 liberar. E aí? Então é isso. Hoje é só. Abraço. Fui. Fui. Partiu.